Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 1 de novembro de 2023. Olha só, primeiro dia de novembro. Vamos ver o que o mercado nos aguarda. E vamos lá. Os índices futuros dos Estados Unidos operam nesta quarta-feira caindo, com os investidores se preparando para a decisão da taxa de juros lá que vai sair amanhã, pessoal. E também outubro fechou no vermelho. Esse é o panorama do mercado americano. As ações do Japão dispararam, subindo mais de 2%. Ontem já tinha subido bem, se segurando na seção asiática. Hoje, de novo, o Japão subiu bem por conta do quê? A política econômica está sendo mais flexível à política. Esse é o discurso do Japão e o mercado está gostando, está se segurando, está indo bem. Para você ter uma ideia, o Japão tem juros zero. E o governo falou, se preciso for, ele leva os juros até 1% para deixar a economia alinhada com as questões políticas. Enfim, o mercado gostou e o Japão sobe bem lá. No Brasil, hoje, sai a decisão da taxa da Selic. O mercado está estimando uma redução de meio ponto percentual de 12,75% para 12,25%. Vamos aguardar seis horas da tarde, tá? O petróleo está subindo. Subiu bem de ontem para hoje. Também por conta do conflito lá de Israel e do Hamas. Não tem jeito. E hoje, não é à toa que a Super 4 está repleto de calendário econômico. Eu vou passar aqui os indicadores das principais bolsas do mundo e também o calendário econômico para vocês. Olha lá. Japão, como eu disse, uma alta de 2,36%. Hang Seng caiu 0,09%. Xangai, uma queda de 0,14%. Futuro dos Estados Unidos lá, 0,36% de queda e o S500. E o S-Texen, que é a Nasdaq Futuro, também 0,36% de queda. Eurostock subindo um pouquinho, 0,05%. O petróleo, pessoal, olha lá. O petróleo subiu 1,6%. O WTI e o Brent 1,55%. Vinda de ferro subindo bem, hein? 2,51% pode levar a vale ainda, mas para cima ainda. A hora de compra é de vale. E olha só o calendário econômico. Nove horas, produção industrial aqui no Brasil. Vai sair, fica ligado. Daqui a pouquinho, 9,15%, variação de emprego privado nos Estados Unidos. 11 horas, PMI nos Estados Unidos. 11 horas, também, ofertas de empregos joints lá nos Estados Unidos. 11,30% tem estoque de petróleo. Como está o petróleo? Como está o estoque diante dessa guerra? Importante essa informação, 11,30%. 15 horas, taxa alvo de fundo lá do FED. 15 horas, também, declaração do FONC. E balança comercial aqui do Brasil. E às 15h30, o Powell fala na coletiva de imprensa. Vamos ver o que ele vai falar. Lembra que amanhã vai ter aumento ou não de juros nos Estados Unidos. Fica ligado. Hoje vai ter balanço pra caramba. E às 18h, sai Selic por aqui, pessoal. Então, calendário econômico repleto, tá bom? Eu sou o Marcelo Campes. Esse foi o resumo da ópera Balança Mercado. Balança. E tem um sensacional novembro, pessoal. Que Deus abençoe as nossas operações. Que a gente tenha disciplina no nosso PDCA. E que a gente consiga, realmente, fazer um mês incrível. Valeu? Vamos com tudo. Vamos com tudo.